Olá, meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o programa Linguagem do Corpo novamente com vocês, voltando toda semana, graças a Deus, e agradecendo de novo profundamente todas as lindas palavras de vocês, sabe, desde o começo que eu comecei a ler, é quando vai aumentando os comentários, eu não consigo ler até o final, né, é muita coisa, mas, nossa, todos me desejaram muita força, muita bênção para passar por essa situação de cabeça erguida, e é o que eu falo para vocês sempre, a gente unido, a gente consegue ir longe, um levantando o outro, e levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, vamos continuar trabalhando a favor das vibrações positivas para o nosso planeta, para o nosso sistema solar, para a nossa galáxia, para todos os irmãos visíveis e invisíveis, que haja paz, que haja paz nesse planeta, que haja paz nos corações de vocês, da família, sejam pessoas cada vez melhores, sejam pessoas mais pacientes, deixe a docilidade da alma tomar conta do teu coração, não julgue mais ninguém da tua família, ninguém do governo, ninguém da rua, ninguém dos seus amigos, porque vocês precisam prestar atenção nas leis do universo, semelhante atrás semelhante, e também nas paralelas dimensionais, porque quando vibramos numa frequência, somente aquele tipo de frequência está entre nós, quando nós não vibramos naquela frequência ruim, as coisas ruins nem aparecem para a gente, às vezes contam para a gente, estava do nosso lado e a gente não viu, então, vibrem no positivo, mais sorrindo, amando, perdoando, deixando o passado ir embora com todo o amor, com toda a gratidão, se desfazendo de excessos de coisas dentro da sua casa, principalmente, porque o interior da sua casa, o interior do seu carro, revelam como você está por dentro no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, uma casa com quase nada dentro, é uma casa livre, onde as energias, elas vão, elas vêm, elas passam, se renovam, e quando tem muitos móveis, muitos objetos, muitos acúmulos de roupas, sapatos, um monte de coisinha, essas energias ficam paradas, e daí, não é que elas fazem mal para você, você está deixando acumular assim, porque dentro de você já está parada a energia, faça movimentar a energia, de dentro para fora, de fora para dentro, faça força, não é? Faça força, eu também faço força, para ser cada vez melhor, tenta ser uma pessoa mais alegre, mais meiga, mais paciente, tenta, sabe? A gente tentando, as coisas boas começam a retornar para a gente, e aí que a gente vê como valeu a pena a gente ter mudado para melhor, mais amor no coração, e nós somos uma grande família nesse planeta, e eu agradeço cada um que está ouvindo este programa, cada um que às vezes só ouviu um dia, e depois não ouviu mais, ou aqueles que ouvem sempre, toda semana, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, haja com amor, se desapegue com amor, trate as pessoas com respeito, não é? Não bata mais de frente, não vai levar a nada, bater de frente, não vai levar a nada, porque tanto você não vai mudar quanto a outra pessoa, de repente, se vocês ouvirem mais, compreenderem mais, com mais paciência, é capaz de vocês mudarem de opinião, e a pessoa também, ou entrar num acordo, não é mesmo? Então vamos tentar, eu acho que o mundo precisa de uma comunicação mais paciente e amorosa, só isso, e explicar mais, não deixa de explicar as coisas, viu? Porque ficar coisas mal compreendidas, mal resolvidas, é que geram uma bola de neve lá para frente, depois ninguém sabe por que aconteceu tal coisa ruim, alguém deixou de avisar alguém, alguém não explicou, não clareou a cabeça de alguém, e foram passando informações para frente, totalmente erradas, né? A má comunicação. Então vamos melhorar? Tá bom? Então agora vamos entrar no programa, respondendo parte 104. E nós temos uma pessoa, ela não deixou o nome, né? Não sei se é o irmãozinho, uma irmãzinha, mas disse o seguinte, os gatos do vizinho fazem uns barulhos estranhos, como se quisessem falar de madrugada, que eles ficam fazendo sons estranhos pela boca, né? E também uns que entraram na casa lá e fizeram xixi e cocô nos cantos da casa, e essa pessoa querida quer saber por quê. Então vamos lá, deixa eu te explicar. Os gatos de noite, eles, quando eles estão no cio, eles fazem barulhos muito estranhos, a gata principalmente, o gato, quando eles vão competir com a gata, mas também, mesmo que não seja a cio, eles têm o linguajar deles, eles falam, eles conversam, sabe? Eu vejo de madrugada, né, porque eu tenho seis gatos, e eles ficam conversando pela sala, eu escuto do meu quarto, e é muito lindo. O que ninguém vê durante o dia, de noite, eles ficam numa conversaiada danada, eles ficam, cada um com um som, eles conversam, eles cruzam um ao outro, e perguntam, o outro responde, e sons completamente diferentes de um miado, não é? Eu já aprendi o que eles estão falando lá, de tanto que eu convivo com eles, os gatos da rua, o que eles querem, é só questão, é como qualquer idioma, você começa a prestar atenção e conviver, você já sabe o que eles estão falando, por que que eles estão daquele jeito, se está triste, se está com raiva, se quer comer, se quer colinho, se quer sair, então é muito legal, cada som é como a gente, que a gente tem várias formas de se comunicar, eles também têm. Então, não tem nada de errado em sons estranhos na madrugada, é o linguajar deles, de competição, ou um bate-papo, ou de sexo, alguma coisa eles estão fazendo, é problema deles, deixa eles conversarem lá fora. Porém, se os gatos dos vizinhos, eles estão entrando na sua casa e fazendo xixi e cocô, eu posso garantir para você, que nenhum gato entra na casa de mau caráter, sabia disso? Os gatos só entram na casa de gente bom caráter, mas espera aí, por que que eles vão lá sujar? Não é sujeira para eles, é limpeza, eles estão marcando o território, para dizer que eles amam você, e que você está precisando limpar as suas energias, porque os gatos são reikianos de sexto grau. Então, toda vez que eles vão na casa de alguém, no telhado, no tapetinho da entrada, e faz sujeira, na verdade não é sujeira, eles estão ali limpando as energias daquela casa, de pessoas bom caráter que estão lá dentro. Tem gente que não gosta de gato, mas é bom caráter, e os gatos gostam daquela pessoa, mesmo que essa pessoa não queira chegar perto dos gatinhos. Então, melhora as suas vibrações, faça as suas orações para dormir, para sair de casa, o seu pai nosso, sua alegria de viver, a caridade, joga coisas velhas, escuras que estão na sua casa, abre mais a janela, deixa o sol entrar, tá bom? Que aí você vai ver que os gatos, eles vão parar de fazer esse xixi e cocô dentro da sua casa. Se você mostrar mais amor para eles, dar comida, atenção, olhar nos olhos deles, para mostrar que você, sim, compreende eles. Então, eles não vão precisar mais fazer tanta coisa para chamar a sua atenção, tá bom? Trate-os com amor, com respeito, e se você tem alguma coisa de medo de gato, ou não gosta de gato, com certeza você aprendeu isso na sua infância, porque nós nascemos amando tudo. Porcaria a gente aprende de pequenininho, que nem lembra, né? Às vezes com papai e a mamãe, com vovô, vovó, sei lá, né? Amigos, escola, que vão ensinando porcaria, ensinar a matar bichinho, ensinar que gato não sei o quê, que cachorro não sei o quê lá, nada, todo mundo, todos os seres, são filhos de Deus, e tem essência divina. Ama tudo em nome de Deus, tá bom? Tenha paciência com eles, e eles terão com você também, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, a urticária, né? O Eduardo. Vamos lá. Edu, meu irmão, você falou assim, né? O que é urticária crônica espontânea? A urticária, ela aparece não só em criança, ela aparece em adulto. E urticária, ela tá relacionada a uma raiva profunda mal resolvida. E quando ela tá mal resolvida, que ninguém nem tem mais consciência do que tá acontecendo, nem lembra mais quais foram os fatores emocionais, psicológicos, é onde dizem que se tornou crônico e espontâneo, ou seja, que acontece, do nada acontece, aparece. Na verdade, você vê, se é com criança, que está acontecendo espontaneamente, se for de zero a sete anos e meio, mamãe que deve estar passando sempre por alguma situação, que ela não se dá conta, mas ela quer se separar de uma briga com alguém, ou que ela está com tanta raiva, que ela não consegue falar o que ela pensa, porque a pele, eu tô falando da pele agora, né, a pele, ela está relacionada à comunicação e proteção de sua individualidade e privacidade. Se for de criança de sete e meio a quatorze e meio, a gente já sabe que é o papai ou o homem predominante na educação que está se irritando profundamente e constantemente com alguém, com a situação de vida que tá levando, ou seja, tá na hora de tomar uma grande decisão na vida harmoniosamente, porque a urticária, ela desaparece completamente quando as pessoas passam a entrar no caminho real. O que é isso? Eu falo sempre pra fazer um mapa astrológico, pra ver qual é a missão espiritual e também a carreira verdadeira pra que as pessoas possam entrar num âmbito do seu habitat real espiritual, emocional, psicológico. Quando a pessoa tá fora da casinha, quando ela tá indo mais nas crenças de outras pessoas, começa a viver uma dificuldade interna muito grande, um conflito muito grande. Pior que não sabe pra que lado vai, viver naquela vida rotineira, viver aquele tipo de vida que não aguenta mais. Então, se você deixar a vida fluir, começar a abrir novas portas com carinho, com tranquilidade, autoconhecimento, quem é você? O que você quer verdadeiramente da tua vida? Então, busque o autoconhecimento pela astrologia e também pela numerologia. Aí você vai ver que se a urticária tá em você ou em seus filhos, vai desaparecer completamente na proporção de estar em harmonia, carinho, amor, leveza para conversar com as pessoas, arrumar situações com calma, não importa quanto tempo demore, não é? Porque a impaciência, a raiva e aquela energia negativa contida é que vai dar essa urticária crônica, espontânea, que não é espontânea, né? Ela tem uma causa e que às vezes a pessoa não está nem consciente, por isso que parece que veio do nada, mas não veio do nada não, veio de uma raiva que acumulou aí, tá bom? Tira sapato, anda descalço, abraça uma árvore, toma sol, fala de amor, elogia mais as pessoas, agradece as pequenas coisas que você tem agora aí, seus ouvidos para ouvir este programa, não é? Seus braços, pernas, tudo o que você tem, seu prato, seu copo, sua água, seu chuveiro, até se você não tem nada, o que que você está ouvindo o programa, não é? Então, agradece seu celular, agradece o computador, agradece todo esse planeta maravilhoso, porque todas as coisas do céu e da terra têm essência divina, depende de como nós olhamos e depende a nossa frequência vibracional se encontra com qual energia, já que semelhante atrai semelhante, não é? Então, vamos curar, vamos curar a pele de todas, todas as tormentas, fica com paz no seu coração, tá bom? Nós temos aqui também o Diego, e ele falou uma coisa tão bonitinha, ele disse que ele tem um filho de um ano e seis meses, que é tão apegado nele, que ele fica até, nossa, emocionado, a mamãe do filhinho dele, né, a esposa dele, fica o dia inteiro com o menino, mas quando ele vê o Diego, quando ele vê o pai, meu Deus, ele quer ficar com o pai, ele até se dá bem com a família, tios e tudo, mas ele quer o pai, ele quer saber por que esse apego, vamos lá, Diego, vamos entender melhor isso, lembra que um ano e seis meses, até, né, sete anos e meio, a criança está captando todas as vibrações da mamãe, da sua esposa, então, quem que gostaria que você fosse mais presente, quem que gostaria que você desse mais amor, mais abraço, mais carinho, mais atenção, mais compreensão, é a sua esposa, então, o seu filho, ele só está representando toda a carência afetiva da sua esposa, que às vezes ela como guerreira, como mãe, né, de uma criança pequena que tem que se dedicar ali 24 horas e até deixar com alguém ela fica preocupada, então, o que será que está acontecendo no seu relacionamento amoroso, não é? Você falou da sua esposa com carinho, eu percebi, mas está faltando alguma coisa que ela está esperando de você, a mesma coisa que teu filho quer de você, é o que a tua mulher quer de você, ela é apegada em você, mas ela não pode demonstrar ou não tem condições de ficar ao teu lado, então, seja mais compreensivo com ela, eu não sei qual dos dois que é mais ausente ou trabalha demais, mas, que é uma delícia o filho ficar apegado, é claro que é uma delícia, só que, apego demais vai deixar essa criança impossibilitada de vencer certos obstáculos de si mesma, porque, se ela não consegue se desapegar, ela vai viver essa vidinha sempre dependente emocionalmente, se você arrumar sua relação com a sua esposa e conversarem mais, você, vocês se perdoarem seja do que for, às vezes vocês estão cansadinhos, às vezes tiveram dificuldades juntos que um magoou o outro e que por se amarem vocês estão juntos, então, está na hora de você abraçá-la, abraça a sua mulher, dá um carinho, um beijo na testa dela, fala que a ama, fala que, às vezes, você queria conversar mais, estar mais perto, faz isso, tá? O seu filhinho só está falando, te amo, papai, mas olha, só estou mostrando o que a mamãe quer de você, pronto, tá bom? Não estou estragando o teu barato não, viu? Tua mulher te ama tanto quanto, vocês podem estar com problemas, mas vocês se amam, tá bom? Porque senão o bebê não estaria tão feliz assim. Um beijo e boa sorte na sua relação, na sua família iluminada, tá bom? Nós temos aqui uma sigla, né, que é AMM, é uma pessoa que pediu para eu falar de MD, pediu para fazer vídeo, mas eu não vou mais fazer vídeo, pelo menos não estou com vontade, né? Já faz tempo que eu não faço lives, vídeos, são só áudios, tá bom? Maladaptive, daydreaming, o que que é isso? MD, são, é aquela pessoa que tem vício do devaneio, ela fica sonhando acordada horas, criando fantasia que pode prejudicar a vida dela, isso eles falam que é uma patologia, às vezes até uma parte da psicose da pessoa viver outras realidades, porque ela não está conseguindo acompanhar esta vida que ela está tendo, né? Então, esses distúrbios, né, que tem até essa abreviação MD, às vezes a pessoa fica sonhando compulsivamente acordada, ela não interage com mais ninguém, ela fica só parada, seja no carro, ou dentro de casa, onde ela estiver, até em sala de aula, ela fica olhando para o nada, sonhando, imaginando, sabe, é como se fosse, tem até um desenho brasileiro, né, não sei se é brasileiro, que é os, como é aquele desenho do Bob, imaginações de Bob, fantasias de Bob, que ele está num triciclozinho, e ele vai assim, perto das pernas da mãe que está na cozinha, e ele começa a criar histórias, então, o criar histórias, o viver de sonhos compulsivamente, excessivamente devaneando, isso é uma fuga, tá, é uma fuga, não importa a idade, é, está acontecendo alguma coisa, que essa criança ou esse adulto não estão se adaptando nessa realidade, não estão se sentindo amadas, ou produzindo, elas não se sentem importantes, então elas criam situações, elas até se imaginam sendo um super herói e salvando a humanidade, ou elas se transformam em algum ator e atriz de televisão, né, e começam a viver demasiadamente fora do contexto, não conseguem produzir mais na vida real, vamos dizer, né, então, está na hora, assim, de ter uma harmonia na família, de entenderem que essa criança ou esse adulto que está fazendo esse MD, né, que está vivendo de sonhos e falam com ela, não responde, ou ela responde, tipo, representando a personagem que ela está vivendo, né, significa que ela está infeliz, que ela está muito infeliz com o tipo de vidinha que ela está levando, está na hora de fazer uma reforma, uma reconstrução de harmonia, amor e perdão na família, no trabalho e essa pessoa que está vivendo esse devaneio poderia fazer um mapa astrológico, alguém fazer para ela, para saber, sim, qual é a vida real dela, para ela entrar nos trilhos daquilo que ela vai produzir de verdade e vai trazer os prazeres que ela precisa daquilo que ela foi incumbida de verdade. Aí ela vai, claro, sonhar acordado é muito bom. O que é uma visualização criativa? Que eu sempre falo para vocês que eu ensino meus alunos. Quando a gente quer algo, a gente não tem que ficar que nem louco atrás. Primeiro, visualiza acontecendo, não é? Visualiza com detalhes, sons, cores, em silêncio, sem contar nada para ninguém e aquilo logo virá para vocês. Portanto, pensem em coisas boas, sonhem e imaginem coisas boas acontecendo financeiramente no seu corpo, para a sua família, nunca para desejar alguém que esteja na vida de outro alguém, porque aí está errado, não pode. Mas, quando uma pessoa está nesse devaneio excessivo, ela já não está usando visualização criativa. Aí ela está criando uma confusão generalizada no destino dela, porque ela está vivendo tantas situações que ela vai atrair situações, às vezes boas, às vezes ruins, com tudo aquilo que ela fica sonhando, porque pensamento é força criadora. Tudo que você pensa, mais cedo ou mais tarde, volta para você. Não tem como uma pessoa ficar impune daquilo que ela pensa, porque é uma criatividade na dimensão, não é? Na física quântica. Pensou, você está criando algo. então, se essa pessoa está nesse devaneio constante, nesse vício de fantasias, ela só vai sair desse vício se ela tiver algo na realidade, na vida real dela, que ela sinta alegria, que ela se sinta reconhecida, tão poderosa quanto a fantasia dela. Mas, é o autoconhecimento que vai trazer isso para ela, viu gente? Não adianta forçar, não adianta ficar dando remédio. Se você fica dando remédio, você vai dopar essa pessoa. Ah, mas ela está numa crise que ela não sai mais, tá? Dar o remédio, fazer o quê? Mas muda de vida, é mais fácil dar remédio do que harmonizar a família, não é? Então, é complicado, é melhor todo mundo fazer terapia com psicólogo, porque, aonde essa pessoa vive, todo mundo ali tem problemas também, não é? Não é porque uma pessoa da família vive assim, que todas as outras são sãs. não, tem uma desarmonia grande aí. Se todo mundo admitir que precisa ser uma pessoa melhor, todo mundo vai se harmonizar, vai se perdoar, vão ter prazer e alegria na vida e criar um destino maravilhoso, tá bom? Então, vamos ser uma pessoa melhor, como eu falei no início do programa, tá certo? Gente, só mais uma pergunta aqui, nós temos a Beck Aurora, é isso? Beck Aurora. então Beck, ou Aurora, você pergunta o que é oleosidade na pele? Vamos lá, a pele representa nossa comunicação, nossa proteção da individualidade, da nossa privacidade. Toda pessoa que tem oleosidade no corpo excessivo, até no couro cabeludo, é uma pessoa escorregadia, que não quer que ninguém domine ela, que não quer que ninguém dê ordens pra ela, ela é escorregadia, ela não sabe lidar com essa coisa de prisão, de leis, de regras, de autoridade. Você sabe que, eu já falei isso num programa muito tempo atrás, existem tipos de animais, como certos lagartos, que quando chega um predador e vai tentar pegar esse lagarto, ele solta um óleo no corpo que ele fica escorregadio, e o predador não consegue fixar, não consegue pegar, nem com a boca, nem com as mãos, sendo até um ser humano, vai lá pegar, não consegue, escorrega. Que é isso que o ser humano tem, o seu instinto de preservação, ele tem atitudes e hormônios animais também, tá? Então, a oleosidade significa, eu não quero ser invadido, saia, não venham mandar em mim. Agora, se você consegue se comunicar verbalmente, falar o que pensa, educadamente firme, você não precisa mais ter oleosidade no corpo, porque oleosidade na pele significa o não verbal, é você inconscientemente falar para as pessoas, vocês não vão me pegar, vocês não vão conseguir me segurar, não é? Vocês não vão me invadir, sendo que se você conseguir ser você verbalmente, não ter medo de retaliação e saber lidar com o que o outro vai responder, você vai aprender a falar, olha, eu não quero, olha, eu não desejo isso, sei que você também não quer, olha, eu não gosto disso, prefiro isso, você se colocar firme e educadamente com a sua personalidade, a oleosidade vai desaparecer e você vai ter só o óleo comum da pele, que não é escorregadio mais, tá bom? Vamos falar com a boca, com o coração e não mais com o não verbal, que as doenças todas também são não verbais, então sempre falando alguma coisa que a boca não consegue, porque o coração não estava ajudando, quanto mais amor no coração, mais palavras de amor e que arruma tudo, sai pela boca, tá bom? Então vamos lá, gente, olha, agora, só lembrando que em novembro agora, 2023, eu estarei em Lisboa, Portugal, acesso o nosso site, que já tem um site lá de link para vocês fazerem as inscrições, então eu darei um curso três dias em Portugal, em novembro agora de 2023, se inscrevam para o curso, tá bom? Como também para quem quiser adquirir aqui no Brasil, aqui no Brasil, os meus livros, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br, aí vocês acessam a nossa loja virtual e você vai adquirir todos os meus livros de linguagem do corpo, Tote, o Hospital do Futuro, o Linguagem 1, 2 e 3, o Poder dos Gatos e de todos os insetos de forma xamânica, todos os meus livros na sua casa, acesse a nossa loja virtual, tá bom? Em Portugal, eu vou levar os livros aqui do Brasil, para quem quiser adquirir os meus livros, porque eu não tenho editora em Portugal, tá bom? Se alguém aí se passar como editora minha, não é real. Eu vou levar os meus livros aqui do Brasil para Portugal no dia do curso, tá bom? Gente, no dia 18 de junho, agora, né, domingo, eu vou dar o curso de meditação para você aprender a fazer em casa. São 4 horas de teorias e práticas. Começa às 9 da manhã, termina a 1 da tarde, tem um intervalozinho para tomar um chazinho, né, e todos devem estar com roupas brancas, calças compridas confortáveis, tá bom? Nada transparente, roupa bem larguinha para vocês ficarem à vontade, qualquer pessoa pode fazer, ninguém precisa ficar no chão se não quiser, pode sentar em cadeira, tá bom? A gente sempre inicia nas cadeiras, depois quem quiser tira as cadeiras para praticar meditação no colchonete. Se você não consegue, continua na cadeira, todos podem meditar. Eu vou ensinar técnicas simples e profundas para você fazer em casa, em algum canto da tua vida e se curar, prosperar, emagrecer, tá bom? Vamos lá, gente, é claro que é só presencial. no dia 24 de junho, sábado, eu darei um curso aqui na escola, somente presencial, que é linguagem do corpo e os mistérios do universo. Também roupinha branca que eu vou explicar que não tem nada a ver com religião, é com a força das cores, né? Que é a ciência das cores que eu vou explicar. E é das 10 da manhã até as 18 horas, tá certo? Vamos lá, no dia, é aqui na escola, em São Paulo, na rua Pelotas, Vila Mariana. No dia 8, nos dias 8 e 9 do 7, né? De julho, eu estarei em São Bento do Sul, sábado e domingo, ok? São Bento do Sul, dia 8 e 9 de julho. No dia 12 de julho, deixa eu ver, ah, é, olha, começa o curso de meditação cura e ascensão de duração de três meses uma vez por semana. Será toda quarta-feira e tem horário da tarde e tem horário da noite se você quiser. São aulas práticas e você vai aprender a transformar seu corpo, seu ambiente. Cris, qual é a diferença desse curso de três meses para esse curso que você vai dar de quatro horas? totalmente diferente. Eu vou ensinar naquele de quatro horas, né? Eu vou ensinar você a praticar uma meditação, alinhar os chakras, poder se aprofundar dentro de si mesmo, vai ser lindo. Mas este, que é uma vez por semana, uma vez por semana trabalhando tudo sobre os chakras, sobre o poder, até sobre os órgãos internos, não é? Então, são três meses. É para mudar de vida. É meditação, cura e ascensão. É o meu xodózinho. Adoro esse curso. Então, também é só presencial. Por enquanto, aqui é só presencial. Tá bom? No dia 15 do sete, sábado, eu estarei no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, está marcado o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo só um dia. é só sábado, das dez às dezoito horas, dia quinze de julho. Tá bom? Se inscrevam para o curso no Rio de Janeiro, dia quinze do sete. No nosso site, vocês vão pegar todas as informações, telefones, como se comunicar com cada local que eu estou falando agora. E no dia vinte e oito, vinte e nove e trinta de julho, eu estarei no interior de São Paulo, em São José do Rio, Rio Preto, com a minha querida Cida. E no dia vinte e oito, na sexta-feira, vai ser uma palestra beneficente. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Na sexta-feira, dia vinte e oito do sete. Tá bom? E no dia vinte e nove e trinta, é o curso das dez às dezoito horas, no sábado. E no domingo, é das oito da manhã, até às dezesseis horas. Tudo bonitinho, vocês vão pegar a informação e vocês vão se inscrever para esse curso presencial. E finalmente, aqui no dia sete de agosto, presta atenção, sete de agosto, dois mil e vinte e três, segunda-feira, finalmente, começa, de novo, uma outra turma do nosso curso de psicanálise integrativa com linguagem do corpo. Ela é profissionalizante, viu? São dois anos e meio, uma vez por semana, e você se torna um profissional da psicanálise com a linguagem do corpo. E você tanto pode atender em clínicas, escolas, hospitais, como pode trabalhar só a si mesmo, ou até ajudar a família. Tá bom? Então, para mais informações, acesse o site www.linguagendocorpo.com.br E entra lá. Quando vocês quiserem ver outra coisa de outras cidades, no site, vocês vão ver lá Agenda Outras Cidades. E quando vocês querem ver os cursos aqui da casa, então é Agenda da Escola. Tá? Então, a psicanálise, ela é online, hein, gente? Online e presencial. Ela é híbrida. Tanto você pode fazer online, como pode fazer presencial. Nesses dois anos e meio, profissionalizante de psicanálise com linguagem do corpo. É uma psicanálise integrativa. Nós usamos vários instrumentos para atingir a alma, o coração, tudo de um ser humano para torná-lo melhor como a gente mesmo. Tá bom? Para mais informações, ligue 011-5574-9010. 5574-9010. E é WhatsApp. Você pode mandar mensagem para fazer perguntas e inscrições sobre estes cursos que vão acontecer aqui na casa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada novamente e que Deus abençoe a todos. Paz profunda. Tchau.